O que eu fico mais puto é que tem fã-clube de uns caras que, ó, se fosse por eles, porque é o que eu falo, ah, o Júlio só teve a fonte do Marcão, tinha que ter falado com alguém do Flamengo, mas o cara tentou ligar pro Marcão 15 vezes, dessas 15 eu tava do lado do Marcão 10 vezes, ele não atendeu. E aí ele falou com quem? Não, aí ele falou com quem? Ele falou com o pessoal do Flamengo. Então o cara que falou com o pessoal do Flamengo, irmão, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, esses caras são negociadores, os caras não vão abrir tudo. Pra jornalista, pra jogador, pra ninguém. Então o que o Marcos Braz te fala, tu reproduz. Então quer dizer, entre o acerto e o erro, tava ou um cara acertar ou outro errar. Irmão, olha só, tem um cara aí que tem fã-clube dele, né? Fã-clube. O Davi Luiz tava no Benfica. Ah, o Só Confio no Vener. É, é, exatamente. Só Confio no Vener. Exatamente. E aliás, o pessoal... Aliás, o pessoal... É, é, e o pessoal gostaria... Eu troquei conversa com o WhatsApp, mano. Porrada é com o meu. Sério? Direto. É, xingamento pra lá e pra cá. Pra mim é um bobaco. Mas eu nunca tive problema com ele. Mas também não tenho muito problema com ninguém, né? É, fraca. Bobão também. É outro bobão. É outro bobão. Se fosse por causa dele, o Davi Luiz tava no Benfica. O pessoal esquece. O Davi Luiz tava no Benfica. O Vidal tava em biza com a mulher dele tirando férias. Porque ele sempre negou. Porque isso é o ganhado da diretoria. O que a diretoria fala pra ele, ele publica, irmão. Então, ele ganha moral com os caras. E aqui eu falo, não tenho medo nenhum, irmão. Isso aqui vai viralizar essa porra. Caguei. Ele é jornalista de diretoria. O que diretoria manda ele fazer, ele faz. Ponto. É minha opinião. Eu sei disso. Mas é... Eu já vi. Eu tenho acervo mesmo. Mas é parte do jogo, né, Julião? Então, ele não pode chegar e falar que ele tá certo porque ele apurou. Eu vi um vídeo, ele falando que ele era jornalista. E detalhe, ele falou o seguinte. Esse Vene aí, joada. Esse cara é muito bom, né? De uma notícia do Rodinei, quem deu fui eu. Ele se aproveitou do momento ruim pra falar que a notícia do Rodinei é dele. Tu acha que eu vou ficar incomodado com isso? Meu irmão, a notícia do Rodinei é da imprensa. Aí, eu publiquei dez dias, dez... Eu publiquei um cacetado de tempo que o Atlético Guerreiro queria ele. Não dá crédito pra ninguém. É um cara que não é bem quisto por muita gente. Muita gente. A maioria não gosta dele. Só que ele conseguiu o públicozinho do Cartola que vai escalar o jogador. Que vaza, o caralho. Tá rindo, né? Tu gosta, né, Coupito? Né? Tu ri, tu bota treta, mas não bota cara, né, velho? Tu não bota cara, se der merda, tu tá... E também mérito pra ele, que ele acerta muito. Porque ele não é nem mau, não. Só que ele não pode chegar e fazer um vídeo falando que ele é bom e os outros são ruins. Isso tá errado. E comigo não vai colar, velho. O cara não vai fazer um vídeo falando que ele é bom, os outros são ruins, é ridículo. E detalhe, quem irme jogar contra os outros, contra a torcida do Flamengo, quem jogar o Marcão, e a gente vai chegar lá depois, fez um vídeo falando que o Marcão atrapalhou a negociação. Ele vai ter que provar, velho. Pessoal da Goal lá, adora a Raíssa. Falou que ele prejudicou a negociação, ele vai ter que provar. O Marcão tá vindo tudo. Se ele vai processar ou não, não quero nem saber. Aí é ele.